De novo, mais uma vez? Minha família de origem, cara, é muito unida, toda a minha família, minha mãe, meus irmãos, a gente mora com o meu padrasto, a gente já, tipo, 11 anos, que a minha mãe mora com o meu padrasto, e ele foi o cara que, mano, criou a gente, educou a gente, mostrou o que é certo, o que é errado. Tenho dois irmãos, um mais velho, um de 25, um de 23, eu sou mais novo, tenho 20. Meus irmãos, todo mundo me apoiaram, me incentivam até hoje, e torço por mim. Minha mãe me deu o meu primeiro skate, que ela trabalhava de empregada doméstica, tipo, não tinha condições de dar skate, falei, ah, queria um skate, se tivesse um meu skate presente, eu falei, ah, vou fazer um esforço, foi lá, me comprou o meu skate, o meu skate. Meu vô também, meu vô e minha avó, que meu vô já faleceu, me dava bastante força também, mas eu falava, quando eu tinha os campeonatos, eu estava sem grana, eu falava, ah, chega no meu, tenho dinheiro no campeonato, ah, não tenho, não sei o que, eu falei, ah, então vou lá pro meu vô, não vai incomodar teu vô, grichato, não sei o que, para com isso, teu vô velho, não sei o que. Falei, não, falei, fala com ele, ela falou com meu vô, vou, tem campeonatos e tal, de skate, aonde, sei aonde. Ele falou, ah, pega aqui, então só não fala pra tua mãe, né. Meu, tipo, me ajudava pra caralho, tomava uns vinhos comigo de vez em quando também, quando eu estava meio em casa de noite, e minha avó também dava a maior força, me ajudava com os campeonatos, sempre me dava uma grana a mais, me comia uma parada, tomava um refri, que eu não tinha, que eu ia caber na sua rescrição, às vezes, muitas vezes, no campeonato, sua rescrição, passagem do ônibus. E sempre quando eu fazia alguma coisa errada, que a minha mãe queria esconder meu skate, quebrar, chegava a época, ela queria, tipo, não te quero mais andar de skate, para com isso, essas coisas, não quer fazer mais nada, você quer andar de skate, nem estudar, tu quer, meu vô pegava, escondia meu skate debaixo da cama dele, minha avó também me escondia dentro de casa, não tá aqui, saiu, não sei o que, só pra ela não me pegar e não me bater, tá ligado. E daí, mano, essa é o meu vô, tipo, foi a pessoa que me ajudou muito, meu vô e minha avó, cara, sou muito grato a eles até hoje, sempre. Minha família, cara, tem a minha família, que é da minha mãe e meus irmãos, e tem a minha família mesmo, que é eu, a minha esposa e a minha filha, minha esposa é Tamires e a minha filha, Luísa, que tem três anos, e a gente agora tá morando junto agora, consegui uma casa alugada agora em dezembro, dia 21. O skate eu consigo dar isso tudo legal pra elas, posso dar educação decente pra minha filha, e, cara, graças a Deus eu consigo manter isso com o skate, que é uma coisa que eu nunca pensava, tipo, andar de skate, ser profissional, ter minha casa, ter meu carro, ter minhas coisas, ter meus amigos, ter, tipo, um respeito dentro do skate, ser valorizado por isso que eu faço, tipo, uma coisa que eu nunca pensava, que, mano, tá sendo o meu grande sonho, tô realizando o meu grande sonho, que era ser skate profissional, tá andando, tá envolvido no skate e fazendo as coisas acontecerem, evoluindo cada vez mais. Ó, a parada feliz se originou através do meu tio, cara, meu tio Pedrinho, que, quando eu era pequeno, menor, era baixinho e gordinho, tá, e tinha a escolinha do professor Raimundo, cara, eu, tipo, assistia direto, olhava direto e, mano, mudava ali com o seu boneco, né, baixinho, gordinho, com a meia na cabeça, eu falei, é, e nós, né, mano? Eu tava a meia na cabeça também e, pá, entregou pra galera dela, e daí disso, meu tio viu fazendo isso uma vez e falou, ah, já era, galera agora, daí ficou, todo mundo foi, galera, 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 tá tendo hoje, de 8 pra 9 anos, bem pivete mesmo, pequenininho, gordinho, né, mas, caraca, tá aí o seu boneco, né, o mini bonequinho dela, né, vou agradecer, primeiramente, a Deus, agradecer a toda minha família, agradecer meus amigos, cara, agradecer o Biano, agradecer meus profissionadores, agradecer vocês, pessoal da Vista, Tobias, João, Xande, pela oportunidade, pelo espaço, todo mundo que me ajudou de direta e indiretamente, de forma indireta e indiretamente, cara, agradeço a eles, todo mundo, por ter chegado onde cheguei hoje, e, mano, é isso, agradecer a todo mundo, muito obrigado mesmo, de coração, muito skate, mano, paz, valeu, nós. Obrigado.